Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Segurança é demitido logo após cantar no show de unha pintada e assunto repercute nas redes sociais. Pra você que não sabe o que é que realmente está acontecendo, fique neste vídeo até o final, porque o próprio segurança acabou fazendo um pronunciamento e revelando toda a verdade. Mas nesse vídeo é o conteúdo que eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pra rapaziada que não sabe o que é que está acontecendo, recentemente um vídeo de um segurança viralizou nas redes sociais, onde ele estava fazendo a cobertura do show de unha pintada e na hora que unha pintada canta a música condenado, ele vai lá e acompanha a unha pintada ali cantando. E esse vídeo em si já soma aí milhares de visualizações nas redes sociais. Eu deixei esse trechinho deste vídeo porque nele contém direitos autorais. Mas enfim rapaziada, o vídeo em questão é esse. E no vídeo dá pra vocês perceberem nitidamente ali a cara do segurança. Pra vocês que não conhecem, o nome dele é o Austin Teixeira. E esse vídeo foi gravado na cidade de São José da Tapera, em Alagoas, no dia 21 de dezembro. E logo após esse vídeo ganhar grandes proporções, segundo o Austin, neste comentário aqui na publicação que ele fez em seu perfil oficial no Instagram, ele acabou sendo demitido. E logo após esse assunto tomar grandes repercussões, ele veio a público e fez um pronunciamento oficial. Onde segundo o Austin, meio que ele não trabalhava ali registrado. Ele meio que trabalhava ali em uma empresa terceirizada que fazia bicos. Mas mesmo assim, meio que a empresa dispensou ele. Enfim rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês o pronunciamento dele. Porque esse pronunciamento vem chamando muita atenção. E muitas pessoas estão sensibilizando com o fato dele estar ali feliz, cantando no show de unha pintada. E ser demitido. Claro, o segurança ele tem que manter a postura e tudo mais. Mas segundo algumas pessoas, não era pra tanto. Primeiramente, uma boa tarde pra todos aí que estão me seguindo. Agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês pelo que vem acontecendo aí na minha vida. Queria também agradecer também a Unha Pintada. Eu sou fã, fanático de Unha Pintada também, entendeu? Sou fã. Tem muita gente aí que está pedindo um vídeo, uma explicação, pra me explicar o que aconteceu. Realmente eu não sei nem como aconteceu. Porque eu não sei quem me filmou, sei que foi o pessoal de Unha Pintada ou foi outros pessoais que filmaram, entendeu? E explicar também que teve um equipe pequenininho, mas teve. Tipo assim, eu coloquei a frase lá. Feliz, mas desempregado. Porque eu já estava desempregado. Por que estava desempregado? Porque ali eu estava fazendo só bico, né? Só bico. E a pessoa que eu trabalhei, tipo assim, as pessoas que eu trabalhava, teve pessoas que não gostou do que aconteceu, do vídeo que estourou, né? Entendeu? Aí continuo desempregado do mesmo jeito, entendeu? Eu não trabalhava em empresa, porque era uma empresa, mas não trabalhava certo, fixo. Eu trabalhava, fazia só bico na empresa. Mas, então, só tenho a agradecer a todos vocês, né? Pelo que vocês vêm fazendo, o que vocês vêm fazendo comigo. Agradecer a Deus. A unha pintada aqui, agradecer a Ele também, por tudo também, né? Que Ele tem feito também. Já falou comigo, conversei com Ele. Valeu aí, né? E fico com Deus todo. Boa tarde. E é isso aí. Quero que vocês entendam mais ou menos o que está acontecendo direitinho. Viu? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o Austin, ele se pronunciando sobre essa situação que aconteceu com ele. Ele ter sido meio que demitido ali, após fazer, no caso, a cobertura do show de unha pintada e cantar música condenado. Mas, enfim, rapaziada. Vendo esse pronunciamento dele e sabendo de todo o contexto da história, o que foi que realmente você achou? Você acha que a empresa meio que fez certo em demitir o segurança? Lembrar também que um caso meio que semelhante aconteceu no show de Alok, se eu não me engano, muito bem agora em Petrolina. Onde ele estava fazendo a apresentação e uma mulher que trabalhava na limpeza, algo parecido assim. Ela foi lá e começou a dançar, o vídeo repercutiu e a empresa foi lá e demitiu essa senhora. E Alok foi lá e resolveu lhe levar para um show que ele fez grandioso no Rio de Janeiro. Ninguém sabe que se vai ser aí o caso de unha pintada, mas eu acho que, em geral, gostaria de ver o encontro dos dois, né, velho? Mas, enfim, rapaziada, muito complicada e delicada essa situação. Mas e você? Deixe aqui embaixo nos comentários mesmo o que é que realmente você achou. E aí E aí